e aí galera beleza dessa vez vão enfrentar um Lord ele é o Nito o primeiro dos mortos vivos eu não sei ele pode ser um pouco difícil então vamos lá vou com uma arma divina nossa altura desse bagulho velho tá lá na cabida pra caralho vamo lá humm quanto a vida arrancou lalalala lalalala humm no humm 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 hum vai ficar aqui mato é o bichinho aqui oh temos o Nito O que é isso? O que é isso? O que é isso? É legal o 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 ferrado o o o daqui a pouco eu volto não, não morri o 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